Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matt e hoje vou ajudar vocês com a missão de estua 3 caixas de coleção na coleção. Então, se eu não me engano é esse o nome, não lembro direito, mas vou ajudar vocês a fazê-la e pra isso eu vou entrar na equipe tumulto e vou mostrar o ponto exato pra vocês. Então gente, pra gente fazer essa missão a gente só precisa cair aqui, entre a toca do gato e a via do varejo, aqui, nesse ponto aqui do mapa. Então gente, chegando aqui, bem fácil, chegou aqui ó, essas são as caixas de coleção, só a gente vir aqui, a gente vai quebrar essas caixas, uma, duas e tem um monte aqui, só você chegar aqui e quebrar a quantidade que precisa da missão e tá pronto, como eu falei a missão é bem simplesinha. Então gente, esse foi o vídeo, espero ter conseguido ajudar vocês, se eu ajudei vocês deixa aí nos comentários pra eu ficar sabendo e também não esqueça de deixar seu like no vídeo caso tenha gostado. E se você é novo por aqui, não esqueça também de se inscrever no canal pra ficar por dentro de outros vídeos como esse e de gameplays também. Então é isso gente, espero ver vocês na próxima, aquele forte abraço, valeu, fui!